Salve galera, eu sou o Samuel Isidoro, já curte e se inscreve no canal antes de começar o vídeo, me segue no Insta também Bora dar essa fortalecida aí, hoje é um vídeo muito especial que eu vou contar da adoção do meu cachorro do Favela Vou mostrar desde o dia que eu peguei ele até hoje e é um vídeo muito especial pra mim porque eu sempre quis muito ter um cachorro desde pequenininho Minha mãe nunca deixou, agora que eu moro sozinho eu adotei ele e eu tô muito feliz cara, você que tem um pet deve saber como é Como preencher a casa, eu que moro sozinho, era uma solidão sem fim e ele chegou pra agitar o negócio Então vamos mostrar essa história aí, desde o dia que eu peguei ele, em setembro até hoje, bora então, é nóis Aí ó, vou adotar este dog, porque nosso santo bateu Nosso santo bateu Aí tem que assinar um termo aqui ó, pra adotante Sou adotante, vou adotar um cachorro, primeira vez na minha vida O nome dele é Favela, esse aqui é o Favela, ó Tá, tá procurando um cachorro de porte pequeno, tem essa também né, porque eu moro em apartamento, então não podia ser um cachorro grande E nem médio, eu tinha que ter certeza que ele é pequeno E falaram que a dona dele é Cheetos, a mãe dele é Cheetos E a mãe dele é Cheetos e o pai é não identificado O pai é um bandido, não paga pensão O pai é um bandido, não paga pensão O cachorro chegou, o cachorro tava lá, já quando eu nasci né Olha o menininho Olha o menininho Aí olha, faz um crush que eu meto Olha quem veio no veterinário Olha quem veio no veterinário Gente, ele está anêmico E ele tá com a doença do carrapato também, porque ele foi resgatado de uma casa que a senhora tem distribuções mentais E ela não podia criar ideomaniada lá de vários cachorros mal cuidados, foram todos resgatados E um deles... Que surreal Olha os visames dele aqui, ó Pés de um quilo, coitado Pés de um quilo, cara Isso aqui tá tudo irregular, coitado Tô todo lascado, coitadinho Mano, tem coisa surreal pra cachorro Eu nunca vi isso na minha vida, ó Bolo de caneca, velho Bolo de caneca pra cachorro Tem lá que tose Atum com camarão para os gatos Misericórdia Que nem esse brinquedinho aqui, ó Uma bolinha que vai cair na comidinha e ele vai comendo Então ele brinca e come ao mesmo tempo E ele que vai ficar um tempinho sozinho no apartamento É importante E é o que? 25 reais, não é tão caro, né? É, mais ou menos, é caro sim Não, não é tão caro não, cara A casa, ele não tem casa, tá dormindo na caixa Puta que pariu 325 reais, doido A caminha do gajorro, doido Gente, a favela acabou de tirar sangue, ó As plaquetas dele estão baixas Você tá anêmico com o meu cão Fazer a Luiza Mel aqui Fazer igual a Luiza Mel Ai meu Deus Não, brincadeira Luiza Mel, te respeito Vai ser força cheia de vesícula Ela acabou de falar que ele vai ser bem pequenininho E que ele vai ser peludinho Ai, eu tô aqui com a Rafaela que tá cuidando do favela Rafaela, o que ele tem? A favela tá com anemia, né? Com as plaquetas baixas Veio com uma quantidade exacerbada de carrapatos Devido a isso, está com a doença do carrapato e vai iniciar o tratamento Se Deus quiser vai ficar tudo ok Todo mundo que pega um filhote tem que ir vindo ao veterinário direto Com certeza Todo filhote tem que ser avaliado Tem que passar por uma orientação veterinária, né? Pra que a gente possa falar como que é a quantidade de alimentação Como que dá água pro animal a quantidade de vezes Se o animal está doente ou não Às vezes o proprietário pega o animal Filhotinho Vai lá na casa veterinária Só faz a vacinação O animal não passa por uma avaliação E nesse momento você pode perder o animal Porque ele pode já estar doente Você fez a vacina Lá não vai ter eficácia E também o animal já pode estar doente Ou com uma outra doença intercorrente junto E aí galera, esse é o Favela Agora, dois meses depois Tá grandão já Grandão não que ele é pequenininho, né? Já tá com dois quilos O dobro Lindo, maravilhoso Gostoso Cheiroso Saudável E é meu amigão A pronta todas aqui em casa Chique, elegante Ainda tá na segunda vacina, né? Não pode sair na rua Mas ele fica aqui em casa loucrando, né? O cara que tinha uma expectativa de três dias de vida Já deu quase três meses E tá super bem aqui Queria agradecer muito a Carol Que cuidou dele Muito mais que eu Inclusive nas piores partes Passou as madrugadas Ficou com ele Queria agradecer demais ela, mano Se não fosse ela Esse cachorro não estaria vivo aqui Com certeza E era muito fofo, mano É um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida Nunca tinha tido um filhote Um cachorro que eu peguei do zero, assim E se eu posso deixar um conselho Adote um cão, cara A melhor coisa que você vai fazer na sua vida Era pra esse coitadinho Tá comendo minhoca de bardaté, ó Tá aqui Brincando, tudo alegre Todo saudável E é isso aí Tá curado de tudo Indo pra segunda vacina Tá salvo, meu amigão Favela Dog Mora eu e ele agora E vive junto, né, meu parceiro? Quer dizer? Valeu Tchau